Estruturalismo, gerativismo, abordagem discursiva, entre tantos outros conceitos do campo da linguística, às vezes a gente se perde entre tantas teorias, autores e concepções diferentes sobre assuntos parecidos. Se você acha difícil entender as perspectivas linguísticas, esse vídeo pode dar uma luz para você. Oi gente, eu sou a Amanda e esse é o Leve Letras. Aqui falamos de linguística, discurso e assuntos que estão aí no universo da linguagem. Comumente a gente começa a estudar lá na graduação em letras ou num estudo introdutório à linguística, de uma maneira mais tradicional, a linguística, o que é isso, como se estabeleceu a partir de meados do século XX. E nessa linha mais ou menos do tempo, podemos citar três que são muito recorrentes e mais estudadas e que nos dá uma luz sobre as diferentes perspectivas linguísticas de língua, linguagem, e que são as perspectivas estruturalista, gerativista e discursiva. É sobre essas três que vamos falar hoje. Lembrando que aqui no canal já há vídeos sobre cada uma dessas, sobre estruturalismo, gerativismo e abordagem discursiva. Vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem depois. E a ideia desse vídeo aqui é mais fazer um contraponto a essas três principais áreas, por assim dizer, dentro da linguística, para vocês poderem comparar, enfim, só para dar um norte, tá? Mas para mais detalhes e um aprofundamento maior, assista aos vídeos e, lógico, leia, leia livros, leia artigos sobre esses temas. A primeira delas, que se considera aí um marco da linguística moderna, é a partir de Sussi, em meados do século XX, quando ele define língua como um sistema de signos, e aí vai entender a língua como um fato social. Nessa, conhecida como estruturalismo, apesar de que Sussi não usava a palavra estruturalismo, mas era sistema nas suas relações, ele e seus seguidores, né? Tanto é que curso de língua de federal, o livro famoso atribuído a ele, mas que foram dois alunos seus, a partir das aulas desse curso de língua de federal que fizeram, é uma obra póstuma, vai explicar a língua por ela mesma. Então, a partir do estruturalismo tem essa relevância, porque se constitui a linguística como uma ciência, com objetividade, com objeto próprio de estudo, que é a língua, porque até então era estudado em outras áreas, ou na literatura, ou na gramática, mas não tinha uma área científica que estudasse a linguagem humana. Então, nessa teoria, a gente tem uma relação mais estrita, né? De estudar a língua pela língua, as relações entre os signos, e aí tem as dicotomias de Sussi, e nessas dicotomias, para citar uma delas, entre língua e fala, a língua, considerada enquanto fato social, e a fala da ordem individual. E por isso, ficou a primazia sobre a língua, né? Por ser um fato social, mas universal, e a fala é deixada de lado, sujeito, esses sentidos que extrapolam, ficam à parte. Então, nessa concepção, temos uma linguística mais descritiva. A segunda abordagem, muito estudada também, assim que se começa a ter contato com a linguística geral, é o gerativismo, no antiômico, esse nome é super conhecido na área da letras também, da linguística. Nessa teoria, no gerativismo, se distanciou do estruturalismo, ao considerar que a língua, e a análise linguística aqui desenvolvida, considera que é um nível mais profundo, a existência de um nível mais profundo, da estrutura gramatical. E até por isso, por ter uma concepção de que, que o indivíduo tem uma capacidade inata, para o desenvolvimento da linguagem, os próprios estudos do gerativismo, também se aproximam até da biologia e da psicologia cognitiva. E em seu caráter, o gerativismo tem aí uma perspectiva científica explicativa. Não que a outra não tivesse, mas o estruturalismo está mais para uma questão descritiva, a perspectiva gerativa, gerativista, mais explicativa. E o que era comum a essas duas, estruturalismo e gerativismo, é que, enquanto estudavam a língua de uma forma mais abstrata, mais sistêmica e formal, algumas questões eram deixadas de fora, que serão abordadas em teorias futuras. E se você está gostando desse conteúdo, e tem interesse pelos estudos linguísticos e discursivos, já se inscreva no canal, para acompanhar os próximos vídeos. Então, como dito, estruturalismo e gerativismo, pertencem a um paradigma formalista dos estudos linguísticos. Aliás, aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, tem um vídeo que eu falo sobre paradigmas da linguística, o formalista e funcionalista, e suas diferenças. Então, esses primeiros estudos linguísticos, científicos, que tiram a língua lá de estudos que eram de outros campos, mas estabeleceu um lugar científico, objetivo, com seu próprio objeto de estudo, por questões de época, condições de produção, pelos próprios interesses, objetivos de determinada época, ela era mais objetiva, então era mais o estudo da língua pela língua, a relação entre um termo e outro dentro de uma frase, de uma oração, mas estudos que extrapolavam, que estavam fora da língua, ou seja, aquilo que não dá para estudar a língua pela língua, eram deixados de lados. Porém, o tempo avança, ciência avança, os debates linguísticos avançam, e com isso, outras questões começaram a ser colocadas. Como dar conta de sentidos, dar conta de como se produz sentidos pela linguagem, sem falar de sujeito, sem falar de condições de produção, em que situação isso está acontecendo, quem são os interlocutores ou sujeitos, isso depende da teoria, que estão aí. E por essas questões, surge a perspectiva discursiva da linguagem. E é que eu falo perspectiva discursiva, e não um nome específico, como estruturalismo, gerativismo, porque é muito complexo e é muito amplo. Quando a gente pensa em estruturalismo, a gente já pensa em Ferdinand Soussi. Quando pensa em gerativismo, pensa em tiômicos. Mas quando fala perspectiva discursiva, os estudos começam a acontecer de formas independentes, mas refletir, de certa forma, sobre o mesmo ponto. Então, começam a vir contribuições, por exemplo, da sociolinguística de William Labov, as contribuições das várias fases da linguística textual, Bakhtin, né, um nome aí super importante, lá na Rússia, desenvolvendo. Então, assim, ainda que esses estudos da perspectiva discursiva começam a aparecer com mais força de 1950, 60 pra frente, Bakhtin, por exemplo, e seu círculo já desenvolvia debates sobre o assunto já em 1930. Então, a gente começa a perceber que é difícil até seguir uma linearidade. Mas, dentro dessa perspectiva discursiva, além de Labov e os estudos sociolinguísticos, a linguística textual, Bakhtin começa a pensar a relação da língua com a sua exterioridade, e aí traz conceitos como de dialogismo, polifonia, interação, que dão aí um novo ar, né, renova as concepções, e também as reflexões sobre linguagem e sociedade. Além disso, também começa a entrar em campo as várias análises de discurso, que vai pensar a linguagem e a sua exterioridade, ou seja, ideologia, condições de produção, sujeito, a interação, como que tudo isso acontece. Então, aqui, pra ficar claro, não é uma questão de que se há uma abordagem melhor ou pior do que as outras. Estamos falando de ciência de abordagens diferentes sobre o mesmo assunto. Cada uma delas traz contribuições diferentes para o campo da linguística, para pensarmos o que fazemos e como fazemos do fazer linguístico, do fazer da linguagem no nosso dia a dia, e como a gente se coloca nessas relações. E dessa última, que é a que eu mais estudo, os estudos linguísticos discursivos, aqui no canal tem uma playlist intitulada Linguagem e Prática Social, em que cada um dos vídeos eu trago contribuições de autores diferentes para os estudos discursivos, baseado em um livro, sempre, né, os conteúdos aqui não vêm do céu, são estudados, e eu vou deixar a playlist aqui nos cards se vocês quiserem conferir e entender mais sobre esses estudos discursivos. E por que é importante pensar sobre tudo isso? Hoje, atualmente, pelo menos agora, ano de 2024, que está sendo gravado esse vídeo aqui no canal, a perspectiva da BNCC, um material que norteia o ensino nas escolas, é a perspectiva de língua, linguagem, enunciativo, pragmática, né? Então, não é desconsiderar o ensino gramatical, não é desconsiderar os níveis de análise linguística, fonema, morfologia, sintaxe, não é desconsiderar isso, mas pensar isso e também a questão discursiva, a situação de comunicação, as condições de produção, como que esses sentidos são construídos, reconstruídos pela linguagem. Então, é importante a gente pensar essa relação estreitíssima que há entre linguagem e sociedade, linguagem e cultura, porque isso vai influenciar nas análises linguísticas, na forma como ensinamos a língua portuguesa brasileira ou até a língua estrangeira, a aquisição de linguagem, muito se contribui e também começa a mudar a percepção sobre diversos assuntos a partir do avanço desses debates e desses estudos. E, lógico, isso também vai influenciar na nossa forma de interpretação e compreensão de texto, né? Imprescindível a uma sociedade e muito, muito mais e concepção de leitura, enfim. E dentro desse universo todo de várias perspectivas linguísticas que há, né? A forma diferente de abordar a língua, linguagem, sentido ou aspectos que fazem parte do estudo da língua pela língua, qual que você mais se identifica? Comenta aqui embaixo qual delas você tem mais interesse e por que você gosta. Eu acho bacana trocar essa ideia, né? Às vezes a gente vai se fechando tanto numa perspectiva só e deixa de perceber coisas tão importantes e que contribuem também para o debate de outras teorias e outras perspectivas. Se você gostou ou te ajudou de alguma forma, curte, compartilhe e vamos juntos neste vasto universo da linguagem humana. Tchau! Tchau!